Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Délio, consultor de projetos aqui da Griffith Home Theater e hoje eu vou mostrar e falar para vocês a caixa mais vendida para a Dolby Atmos hoje aqui na nossa empresa. Seguem no vídeo aí que a gente vai falar da caixa Pioneer SP EBS 73LR. Vamos lá? Oi turma, olha que maravilha essa caixa da Pioneer, a SP EBS 73LR. Essa caixa na questão de Dolby Atmos, pensando no design, qualidade de caixa é um espetáculo essa caixa da Pioneer. O engenheiro lá da Pioneer, o Andrew Jones realmente ele fez um projeto espetacular. Bom, eu estou mostrando a caixa com a tela mas eu vou tirar a tela para que vocês possam ver a questão da fabricação dos alto-falantes e o estilo da caixa e como que é feito. Ok? Vamos ver a setelinha agora. Bom pessoal, olha que caixa maravilhosa essa bookshelf. Bom, ela é uma caixa de três vias, ela tem grave, médio e agudo. O engenheiro lá que é o Andrew Jones, ele desenvolveu um projeto com um médio de alumínio com essa tecnologia concêntrica e conseguiu colocar aqui um tweeter também. Então apesar que você não está vendo o tweeter que parece que está fundido aqui com o médio da caixa ela tem três vias. É o projeto dele, lá da Pioneer, patenteado lá por eles. Então aqui dá grave, médio e agudo. E aqui ele estendeu para o Atmos também com essa tecnologia do tweeter também, embutida ali no médio. Olha que legal isso aí gente. Bom, conectores banhados a ouro, todos eles. Sendo que esse conector aqui é para alimentar a parte do Atmos e esse conector aqui é para trabalhar as três vias que estão aqui, o grave, médio e agudo. Pessoal, é uma caixa de 140 watts, trabalha na impedância de 4 ohms, resposta de frequência de 50 hertz a 20 kilohertz. É uma caixa que atende espaços aí até de 30 metros quadrados, trabalha com receiver da Pioneer, Yamaha, Deno, Onto, Miles, Ramon, Cardo, qualquer linha aí. É uma caixa espetacular em termos de qualidade de áudio e para efeitos de Dolby Atmos. É uma caixa que a gente não pode deixar intimidar pela falta de tamanho dela, que é uma bookshelf, mas é uma excelente caixa aí para questão de áudio, dos filmes, dos musicais, no caso, e para os efeitos de filme também, principalmente no Dolby Atmos, que é esse estilo aqui que a gente chama de Dolby Enembro SP, que fica com a Atmos em cima da frontal ali. Bom, pessoal, realmente essa ideia do engenheiro lá da Pioneer, com essa tecnologia que ele desenvolveu com o médio e o tweeter junto, realmente dá um som espetacular. Bom, o design dessa caixa tem umas curvas aqui, e isso é para poder impedir frequências estacionárias, isso prejudica a qualidade da caixa, por isso que é sempre bom ter essas curvas na caixa. Bom, a qualidade de áudio dessa caixa, gente, é excepcional. Você pode testá-la como frontal e como caixa surround também, se você estiver usando torre, ok? E você pode fazer a configuração para Dolby Atmos 5.1.4 ou 5.2.4. Bom, pessoal, a Grif Home Teeter revende produtos da página autorizada do Brasil. Se você tiver interesse, acesse o nosso contato aqui na descrição, vou deixar o telefone aqui do Televendas para vocês também, ou por e-mail também, que é contato.com.br. Damos consultorias do Brasil inteiro por telefone, pelo WhatsApp ou Skype. Confira aí, os links estão na descrição. Compra a página oficial, compra na revenda autorizada Grif Home Teeter. Garantia e segurança aí no seu projeto. Gente, alto-falante de 5 polegadas, médio de 4 polegadas e Twitter de 1 polegada embutido aqui junto com o médio, que é a tecnologia que ele chama de concêntrico. Vou mostrar um pouquinho a caixa para vocês, para que vocês conheçam um pouco da qualidade dela, ok? Vamos ver aí. Música Bom pessoal, então fica uma indicação das caixas Bookshelf da linha Elite da Pioneer aí, tá? No seu projeto da sala de Home Teeter ou som estéreo. Se você gostou do vídeo aí, deixe aí seu grande like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, habilite o sininho de notificações para você receber sempre as novidades e lembro, toda sexta-feira, às 17 horas, vídeo novo para vocês aí no canal. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.